Red Bull, Red Bull, Red Bull é bom também Red Bull? Tá doida, rapaz? Você não tem o Tascardinho? Você quer sempre minha Nutella, você manda aí Nutella? Ô, meu Deus do céu, esses caras aí só porque eu perdi lá na aposta, agora eu tenho que ficar pegando umas coisas pra eles aqui Ó, mano, quero um pizza e uma lata de cópia, hein Pode ser pizza? O R&D Pode ser pizza? Pizza, 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 boa, boa, boa Tá, pizza O R&D quer bebida de mulher, quer esmina o país Sovente, sovente, quer sovente Como é que eu não tenho essa bebida? Esmina o quê? Esmina o quê? Fala de novo aí, que eu não ouvi Esmina o Ice, é bebida de mulher Mano, eu acho que não tem não, tem a Limon, Lemon, é Lemon? Lemo é bom, lemo é bom, mas pega pizza aí, sovente Então tá, ó, então tá, vou pegar isso daqui, eu vou deixar no caixa Tem uma coisa mais leve aí não, uma coisa mais natural, sei lá, vindo de bicho, alguma coisa assim não? Ah, velho, se vocês quiserem, vocês vão lá e pegam lá, mano, eu deixei lá no balcão lá, agora tem que esperar o cara vir cobrar aqui, mano Aí, ó, será que tem leite de texugo lá, mano? Leite de quê? Texugo O que é isso, pô? É ruim Leite de texugo, pô, é ruim? O que você tá fazendo aí, Ed? Fazendo uma... É bom pra malhar, é bom pra malhar, leite de texugo Toma aí, menino Me ajuda, hein, pô Eu não vou me pôr nada, não, hein Ixi, que isso, rapaz Desce daí, doido, desce daí Ai, pô, pô Eita, porra Bate a nuca, bate a nuca Bate a nuca aí, velho Me explica o que é esse negócio de leite de texugo Doido, leite de texugo Tu não assiste aquele sobreviver, aquele que o caboclo é jogado no mato, no mangue Fica sobrevivendo por vários dias Não é aquele pelados e sobreviventes lá Que é um homem e uma mulher que tem que ficar sobrevivendo pelados Pois é A mais, a gente fica pelado e procriando, né? Por que? Não, doido Você só pensa nisso, maluco Teve episódio que eu vi aí, desse negócio aí, velho Que o caboclo ele pegou Ele tava com sede Ele bebeu, foi leite de texugo, velho Leite de texugo, velho Quem, quem que faz isso? Foi o que pegou, o que colocou foi de boca no jubileu do touro Tá louco, foi o Isaac que veio com as ideias O Isaac que veio com as ideias assim Ô, vem cá, eu vou te ensinar como é que tira leite de vaca Fui ver, ele tava ordeando o boi, fiado Com a boca, né? Não, era com a boca Pra falar um negócio de Isaac aí Eu recebi mais correspondências lá Com os carimbos estranhos de um unicórnio coisando aí, pô Boate baixo alto Você tá ligado que antes ele ficava falando lá daquele outro lá, né? Sabe? Aquele lá, né? Eu tô ficando triste E agora ele fica falando Agora a gente tá desconfiando que é ele que fica fragmentando essa macho alfa Eu tô ficando triste, mano Porque, tipo assim, depois que o Isaac começou aí nessa macho alfa aí Fica aparecendo um monte de correspondência, mano É, mas correspondência com carimbo É, de convite, mano Preste atenção, preste atenção Já que a minha mente agora tá com essa imagem do inferno aqui Eu vou colocar na cabeça de vocês também Boate macho alfa é boate de gays, né? Sim Não Agora sem maria 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 Todo grandão, todo peludão de lingerie, dê Imagina ele desse jeito, o peludão derramando o leite condensado nele Na tetinha Na tetinha Que horror Não, aquela barriga cabeluda, imagina o leite condensado Que escorrendo pela... Mas peraí, voltando aí, ó Que nojo, viado, que nojo Aí ó, vai falando em leite aí, eu sei que não é uma boa hora É, tem leite ainda lá na casa, mano? Ainda tem? Hum, rapaz, acho que não Acho que acabou Acabou o leite? Isso, tá ligado que que bebe tudo o leite aqui, né? Aqui ó Acabou o leite? Eu? Bebe no bico, bebe no bico ainda Pô, cê tá louco Será que aqui dentro, será que não tem conveniência a leite não? Deixa eu ver aqui, véi Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá pra mim Mas eu acho que acabou Tenho quase certeza que acabou o leite mesmo Pô, acabou o leite aqui, véi Vixe, mano Então o fornecedor vai ter que arrumar outro leite Vixe, 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 vixe O quê? O que que foi, Dede? Prazer Vai lá pra trás aí, ó Que diabo é isso? Ah, mano Até aqui, véi Ainda tá piscando luz aí Corre e desce, sai daí, doidão Algum problema? Qual foi? Quer vir pro pau logo? Quer vir pro pau logo, mano Não, sem pau Não, sem pau Já chega com o pau na boca aí, já Tipo, não é assim, eu sou você mesmo, parceiro Você mesmo que eu quero ganhar Mano, baixa a bolinha aí, mano Fala igual a ele Se for Baixa a bola aí, baixa a bola aí O que que você quer? A gente já falou que já conhece o Scarra aí, ó A gente já conhece o Scarra aí A gente já falou pra vocês aí Já cansamos de falar, véi Você conhece? Mas você não conhece o motor dele agora, rapaz Você é carro novo, véi E daí que é carro novo, Maurício? E daí, pô Escute o rock do Scarra aqui, parceiro Escute o rock Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tá dormindo mesmo Cadê? Eu não vi nada não, tá baixinho ainda Eu acho que meu Mustang é da terra mais Parece carro popular Será que é isso aqui? Esses caras tão querendo dar carro pra nós Não vou correr Tá afim de correr, pelo jeito, né? É, é Tem outra coisa na pia Tem outra coisa, parceiro Não tá afim de correr valendo carro não, cara Vocês são brasileiros mesmo, né? Eu que não tô afim de correr valendo carro, parceiro Desiste nunca, né, fi? Não desiste, esses caras aqui é... O mundo brasileiro é isso aí, mano Brasileiro não desiste, entendeu? Bóbulo seguinte, cala a boca com vocês aí Deixa eu te falar Deixa eu dar uma correnta aqui Espeita aí, pô Fica na tua aí, hein? Baixa a bola aí, doidão Baixa a bola aí Chegou agora Que já quer você estar na janela E você que eu nunca nem vi na vida, parceiro Eu nunca nem vi no reino Tá, onde o bonecinho é azul? Fala mesmo, fala mesmo Eu vou correr Vai apostar dinheiro, tá ligado? Quer apostar quanto? Milão? Milão? Mil de cada um E dois mil mil do parceiro Dois mil mil Mano, eu não tô afim de correr não, véi Só segue então, RD Cê vai correr, ô TJ? Não, se tiver vale Rapaz, faz o seguinte, ô Corre tu, Alisson, corre tu, TJ Aí o RD vai ficar só na contenção atrás, beleza? Então, véi, então bora então Milão cada um Quatro mil aí na mesa Quatro mil na mesa, então Não demorou, então Fazer o seguinte Estamos aqui no posto do interior Quem chegar primeiro na cidade Na primeira ponte lá da rodovia Lá onde tem as entradas, tudo lá Ganha, demorou então? Se fugir, né? A gente sabe onde vocês ficam, tá? Já tô avisando já Ah, demorou esse acidente, então Quatro mil na mesa, então, né? Quatro mil Vai ser até onde, Alisson? Lá na entrada, lá onde tem o viaduto, sabe? Quando chega na cidade Primeira entrada da cidade Vamos posicionar ali na frente, ali, então Mas o viaduto ou via criança? Ô, meu Deus Não é hora de piada, não, doido Esse aí vem Vem com cada piadinha, né, véi? Parece quando a gente tá jogando aquele Fortnite, sabe? Tira exatamente da frente aí, parceiro Oi Quando a gente tá jogando Fortnite Tem um lugar lá que chama Via do Varejo Ele fica falando, ó, vamos lá no viado Viado do Varejo, né? Viado do Varejo, né? Aê, quem chegar primeiro lá, então Vamos posicionar aí, ó Antes desses barril de água aí, ó Posiciona aí, ó Posiciona aqui, ó Mano, tô me animando, hein? Tá se animando aí? Tá querendo ir? Tá querendo ir? Então vai no meu lugar, então Vai no meu lugar, então Tem certeza? Tem certeza? Absolute Então vamos Quatro mil na mesa aí, hein? Quatro mil na mesa, seu cruzado Maurício Maurício Ô, Maurício Tenta alcançar nós depois aí, Maurício Beleza, pode deixar, pode deixar Prepara aí, prepara aí Quando eu baixar a mão Vambora Só quero ver, então, hein? Três Dois Um Vai 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 Vamos, 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 vamos Caraca Os caras já saíram já, ó Olha o eclipse Ele já tá dando o melhor dele Já no começo já, RD Rapaz, mas o eclipse lunar Não era só forte Só na Quanto tarde de noite Que a lua aparecia? Não, relaxa Eu tô alcançando ele Relaxa que eu tô alcançando aqui, ó Rapaz Tô te falando, ó Tô te falando Esse eclipse aqui já tá na mão É quatro mil pra nós aí, RD Caraca, só que ele tá esticando Quatro mil pra nós Peraí, peraí Que isso? Caraca, desfio Desfio Caraca, malucão Não, tá achando aí que é o tal, tá ligado? Tá achando que é o tal aí Achando que vai vencer essa parada Peraí, deixa eu ativar isso aqui Pega ele, pega ele Pega ele Ai, caramba, velho O cara tá tentando me girar aqui, ó Caraca, consegui segurar, mano Consegui segurar, Doidão Covarde, mano Covarde, mano Consegui segurar Olha o eclipse, Alex Olha o eclipse, mano Tô chegando nele Eu vou passar ele agora Vai, vai, vai Passei por aqui Quase que eu passei Eita, mano Ele tá acelerando esse doido, velho Mano, esse carro é potente demais Vem, vem, vem Ai, caramba, caramba Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, 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 não Ai, caramba, velho Nossa senhora, mano Mano do céu, velho Derrapou demais aqui, velho Caraca, doido Pega, 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 pega Já era, mano Pararam, Doidão Pararam Já era, Doidão Já era, velho Entra ali, entra ali Entra aí, entra aí Entra nessa garagem aí, mano E aí, ô, malucão Ô, malucão O que você colocou nesse carro, velho O que você fez nesse carro aí Que não corria assim na nossa mão, não, Doidão Dá licença aqui, velho Dá licença aqui Que peito da minha irmã Você tá tirando falando da minha irmã, loucão Quer levar um soco na boca aí, otário Quer levar Tem sorte que o TJ não tá aqui, mano Tu não tem que tomar um soco na boca, Doidão Vai, cadê Você não quer nada de briga É o seguinte, mano Só o dinheiro desses, otário aí, ô Não, não, não Que dinheiro que é, parceiro Ninguém aqui quer seu dinheiro, não Puxa Pega eu Pega aí, pega essa bosta aí Que nós não precisamos desse dinheiro, não Ninguém quer dinheiro de dinheiro, não, parceiro Ê, malucão Sai de perto de mim, vai Já sai de perto de mim aqui, Doidão Vai, então Vai que desprezo, vai Outra coisa, outra coisa Cala, mano Os carrinhos estão tornados Os carrinhos estão tornados na nossa oficina, tá ligado A gente se vê em breve aí, otário A gente se vê em breve, hein Ih, mano Perderam, velho O cara é uma babaca Me rodou lá na avenida, lá, mano Eu perdi um pouco de velocidade Não, 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 não foi porque ele perdeu, não Esse eclipse corre demais, doido O eclipse verdinho lá tá correndo, mano Tá correndo O eclipse corre demais A gente esticava, colava nele Mano, mas peraí A gente já correu contra aquele eclipse ali, doido É um eclipse ou é um supra aquilo lá, mano Agora eu fiquei na do eclipse Tem lá um eclipse, doido Tem certeza? Mas não foi vocês que estavam falando que vocês já tinham pego aqueles carros ali, velho? Sim, a gente já ganhou deles Já, mano A gente tinha até mandado esses carros tudo embora aí, tudo pra vala Aí agora os caras recomprou o carro lá nos leilões, tá ligado? Tão voltando com esses carros aí pra cidade aí, ó Sabe o que eu tô achando que tá acontecendo? O quê? Por mais idiota que aquele língua presa seja Aquele cara, ele entende um pouquinho, tá ligado? E eu tô achando que depois que o Rick meteu o pé O Rick é aquele irmão dele É a língua presa que tá comandando esses caras agora E ele deve ter arrumado um novo mecânico Ou uma nova, sei lá, tecnologia pra esses carros aí Isso tem dinheiro, né? Isso tem dinheiro pra gastar, né? Tá vibrando o celular aí, velho? O celular de alguém tá vibrando aí, ó Peraí, peraí, aqui, 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 aqui O celular de alguém tá vibrando aí Rapaz, eu tô escutando um negócio aqui, ó Do lado aqui Que que foi? Peraí, peraí, carai, carai, carai De ir lá qualquer dia, né? Pô, dia, aonde? Galera, peraí rapidão Que que foi, hein, Maurício? Que que foi? Calma aí, o comandante aqui, galera Peraí Ah, tranquilo então, tranquilo Ó, 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 tiozão Tamo conversando aqui, pô Dá licença aí Calma aí, ô, Tjato Não precisa bater no cara não, Tjato O cara só tá Agora? Como assim, pô? Bater nele é covardia, hein, mano É covardia, pô Deixa o cara aí, Tjato O cara só pediu dois reais aí, mano Não, não pode ser não Não pode ser não Não pode ser não Deu pra ele? Ah lá, ele pedindo dinheiro pra você aí, ó Que que o Maurício tá gritando ali? Meu Deus do céu, velho Que que o Maurício tá gritando ali? Vai botar, 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 botar Pode deixar, pode deixar Vamo aqui, 10 real Deu pra ele? Ele vai tomar corote, ele vai tomar corote, Tjato Vou comprar alimento Comprar alimento até parece Quer só ver, então Até parece O que que você tá gritando aí, Maurício? Galera, galera, galera Parou, parou, parou aí, mano O que foi? Eu tô de isola também Eita, meu Deus do céu O que foi, Maurício? Mano Preciso um monte da ajuda e da compreensão de cada um de vocês Ai, tô indo embora, hein, velho Valeu, valeu, valeu Não, 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 volta aí É sério, é sério, é sério Por quê? O que aconteceu aí? Desenrola aí Galera O comandante acabou de me ligar, mano Por quê? O que houve? Você vai preso Não, 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 não é disso, não Vocês estão ligados lá Que, Tj, tá ligado no que aconteceu lá naquele dia Que a gente teve que ir lá Pra aquele lugarzinho Que tu não gosta de comentar Ih, 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 ih Ó os caras aí, Dê Ó os caras Não, 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 não Estranha aí, hein Não, não, não Não, não, não Eles estão falando de uma ureca, velho Eles estão falando de uma ureca, velho Estão zoando, hein Ah, foi mal, foi mal, mano Tá aqui que tem uma ureca aí, mano A gente já não falou pra você deixar ela em paz, Maurício Você tá aqui com nós Aqui, tá encostando com nós aqui Aparar tudo certinho Agora você parece que tá querendo arrumar treta E assim, vou ver nessa Nossa, velho Nesse negócio aí de uma ureca, velho Toda vez, você bate na mesma trícola, mano Toda vez, mano Toda vez, doido Ó, vou ser sincero Mano, ó, Alisson Fala ali com o TJ, né, mano Que eu preciso falar com ele urgente também, velho Ô TJ, vem cá, velho Chora não, mano Ô TJ, desce aí, velho Vem cá, mano Vem cá, TJ Mas fala aí O que que você quer Ele tá vindo, ele tá vindo O que que foi? O que que você precisa aí? Mas, é Bom, eu acho que Eu já falei uma vez pra vocês, né Eu vou repetir O caso do Maureca Ele foi reaberto na polícia Sim Porque encontraram novas provas Entendeu Que indicam que Talvez ele não esteja morto E tá bom A gente já entendeu essa parte aí Você já falou Beleza, acontece Acontece que o comandante Ele acabou de ligar aqui Pro meu celular Ele acabou de ligar aqui, ó Avisando que a perícia Já tem um laudo final Entendeu E que é pra gente ir lá Na sala lá da perícia Que eles vão dar o laudo O Maureca tá vivo? O Maureca tá vivo? Então O Alisson não falou isso Ele falou que tem um laudo final Fala com esses palhaçada aí, mano Pra ficar dando falsas esperanças pra gente, mano Não, não, então vamos lá Vamos lá conversar com esse seu chefe É, o meu comandante E o chefe da perícia Entendeu? Não, não, então Então vamos lá, mano Vocês podem ir? Vocês podem ir? Claro, 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 claro Tô dentro Vamos lá, vamos lá A gente é obrigada aí Vamos lá, vamos lá A gente não deve mais pra delegacia Lembra que a gente limpou a nossa barra? Rapaz, eu não vi isso aí não E o Alisson tá ali falando com Olha aí Eu não, pô Eu tenho Jota Certeza 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 Aí, o cara tava perguntando De alguns corredores aí Vocês viram? Não, não vi não Não vi não Nunca nem vi Nunca nem vi Então vambora Vambora então, mano Vamos lá Vamos lá na delegacia Lá ver aí Galera tá no Bluetooth aí, mano? Sim, sim Aqui não escuta aqui, mano Não gosta de vir nessa delegacia aqui, mano Caraca, só tem uma vaga aí, mano Ó, eu vou parar aqui do lateral Eu vou parar aqui do ladinho aqui, mano Aqui, aqui pode parar, eu acho, né? Vocês podem ou não Mas eu vou parar aqui, ó Eu vou parar aqui Porque isso aqui é preferencialmente Pera aí Hum, desculpa aí Preferencial dele, ó Faz ideia Cadê o RD, mano? Ah, eu tô ali Caraca, ô Maurício Pera aí Antes de entrar aí Vocês caram da polícia aí, doido Ah, isso aqui foi Novas viaturas que pediram, velho Como tá tendo muito corredor Na cidade aí Aí o comandante fez uma requisição aí O governo aí Pra mandar umas viaturas novas Caraca, Lamborghini? Esse daí é aquele próprio ditado, né? O cara que cava a própria cova, né, Maurício? É Praticamente Caraca Ó, isso aqui é Lamborghini Aqui tá a Maserati aqui Tem uma Maserati Só faltam os pilotos agora Não tem como correr contra esse daí, não Não tem como correr contra esse daí, não Ô, vocês três aqui Chega aqui rapidinho Só falar uma coisa pra vocês aqui Em off completamente É... Vocês... Sei que vocês estão pensando Mas a polícia Ela tá treinando Corredores aí Entendeu? Tipo, são os policiais Que tão recebendo treinamento Diferenciado Pra botar essas viaturas Entendeu? Pai, eles só vão aprender a correr Mesmo se eles for pra rua Entendeu? Exatamente Coisa que não vão conseguir Dentro de pátio Eles vão aprender a correr Vai nada, só vai nada Tem que tá na adrenalina do momento Já viu aula pra isso? Já viu aula pra isso? Eu dei de criança Meu primo que me ensinou a correr, né? Não tem jacarrinho de rolimã e tudo mais Não tem jacarrinho de rolimã Eu tava descendo o morro lá Galera Não entra na delegacia ainda não Espero aqui do lado de fora Que eu vou lá ver se pode entrar Beleza? Presta atenção no barulho Presta atenção no barulho Que essa porta faz Aí, ó Será que tem chance Do Maureka estar vivo mesmo? Mano, não fica alimentando Falsas esperanças não, velho Mas eles falaram que achou Mais uma prova Que agora tem o ponto final De casa aí, ó Se o Maurício estivesse vivo A gente já estaria sabendo, mano Na moral, não é possível Pode entrando aí Vambora, pode entrando É porque você falou Maurício Eu me confundi Eu falei Maurício, Maurício É tudo mal, entendeu? Mal, mal Ah, eu me confundi O nome desses dois aí Ó, eu falo uma coisa aqui pra vocês Só falem com o comandante Quando ele virar a palavra a vocês, entendeu? E se a palavra tiver virada pra ele? Oh, meu Deus Se ele falar com a mulher virada pra parede Como é que você vai fazer? Ó, é sério, é sério, é sério Vocês aqui, ó Qualquer coisa que vocês falam aqui, velho Isso aqui é desacato Vocês são presos, entendeu? Então respeita, beleza? Relaxa, relaxa Principalmente tu, viu, RD? Não fala nada, não Comandante é meu amigo É, tô te falando, velho Não fala nenhum Comandante, tive que fazer serviço pra ele Vambora Ali dentro ali da sala Tá o comandante, beleza? E tá o chefe perito, entendeu? Mas eu fiz maldade aqui, barrigudo Não tem cara de comandante, não, velho Ô, meu Deus, eu vou me entrar Para aí, respeito o cara, RD Respeito o cara, mano Toca em roda de samba Licença aí Opa Opa, boa Tudo bom? Boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde, senhores Seu comandante Eu trouxe aqui todo mundo que o senhor fez a solicitação O Alisson aqui, o RD e o TJ Que o senhor queria falar em relação aí sobre o caso aí do Maureca aí que o senhor reabriu Encontrou novas provas e o perito tá aqui pra dar o laudo final O senhor pode falar aí Se acalme, Maurício Se acalme é porque é um assunto delicado, entendeu? Que tem que ser tratado com cautela, certo? Sim, senhor Vocês podem ficar à vontade aí Só peço a vocês que prestem atenção, entendeu? Não, não, tranquilo Tudo bem Não, certinho, certinho, senhor Não, não Vamos lá Vocês podem ver que aqui do meu lado esquerdo tá o perito, né? Que tava investigando tudo Sim, sim Sim, esse aqui Eu lembro desse cara aqui O Maureca tava vivo e tudo mais, o amigo de vocês Ele tá vivo? É a questão, segura as emoções, acabei de pedir isso, Wallace Não, desculpa, desculpa, desculpa É, investigando o local do acidente, nós encontramos mais um rastro, entendeu? É aquele que o perito disse ao Maurício Que chegou um outro veículo lá que não foi identificado e tudo mais Sim, sim, sim Em cima disso aí, ele se aprofundou ainda mais, entendeu? Investigando o local e tudo mais E a gente tava tirando a conclusão já que realmente ele se encontrava vivo, entendeu? Então ele tá vivo Calma, calma, Alisson, calma, pô É o que eles tinham, que achavam, entendeu? Ele não deu lá do final, peraí Nós já tínhamos até separado a equipe de busca e apreensão, no caso Só pra ver se a gente encontrava o Maureca, entendeu? O Maureca, um amigo de vocês em alguma cidade próxima ou distrito Beijamos Minha impressão tá caindo Nós prosseguimos, entendeu? Com as investigações nos locais próximos E não muito distante do local do acidente Ribanceira abaixo, uns 200 metros abaixo Nós encontramos restos mortais Meu Deus Segura as emoções, Maurício Como assim? Como assim? Como assim? Por favor, por favor, silêncio, silêncio Nós encontramos restos mortais, entendeu? De uma pessoa E já estava, já se encontrava em decomposição, entendeu? E a chance de serem do seu amigo é muito grande Porque nós encontramos uma mão e um pedaço da perna E a pele, era uma pele escura, entendeu? Não foi isso, né? A gente fez os exames de DNA Concretiza logo aí, senhor Fala logo aí o que aconteceu Não deu pra ter os resultados concretos, 100% Mas eu só não queria muito dizer pra vocês Mas agora que tá bom Essa dor de novo, mano Eu sou comandante Eu sou comandante Eu realmente O perito aqui conseguiu nos explicar Por que que os restos mortais Estavam tão longe do local do acidente A opção mais óbvia que ele nos deu Foi que algum animal selvagem Uma onça Um animal? O senhor, o senhor Acho que Tá bom, já entendemos aí Eu não quero saber mais de nada, não Entendido, entendeu, né? Mas eu queria pedir desculpas a vocês aí Porque Não sei nem como dizer isso Mas eu queria pedir desculpas a vocês aí Porque a gente reabriu o caso Na esperança de que ele pudesse estar vivo Tudo bem, tudo bem Mas infelizmente Nós tivemos a pior notícia possível Tá bom, tá bom Eu sou comandante Tudo bom, seu comandante Eu entendo perfeitamente Eu posso retirar aqui meus amigos Que eles estão muito Tem muito emotivo aqui, pode ser? Sim, sim E a corporação aqui Só um momento, olha A corporação aqui vai É... Não sei nem como dizer, mas Ué, isso eu vou sair da sala, mano Na moral Calma aí, Dê Calma aí, Dê A corporação A corporação vai Disponibilizar pra vocês Um velório simbólico Não quero nada, não quero nada Não, vambora, vambora Calma aí, Dê Calma aí, Dê Não, vambora não Tu fica aí Porque esse daí é culpa tua Você já abriu o caso do cara aí, velho Você tem permitido Pra sair, Alex Brincadeira, mano Brincadeira, velho De novo ver essa dor aí, velho Maureca, velho Ô, 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 ô Volta aí, rapaz aí Vai tomar banho, Maurício Olha o que você faz com a gente, velho A gente já tinha esquecido isso Aí agora tu volta desse jeito Vai pra merda, doido Ele já tava em paz, velho Ele já tava em paz Pra que reabrir o caso aí, ó Calma aí, velho Não foi culpa minha Calma aí, volta aí, é doido E aí Ou, 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 ou... O que é isso?